Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E olha só gente, o que eu tô trazendo para o canal, mano Segura o Fusca, meu Olha o Fusquinha, show de bora, mano Olha só esse mod do Fusquinha, mano Que insano, mano Olha só que louco, mano Será que... Deixa eu ver se dá pra abrir todas as portas, mano, desse carro É... Esvaziar portas todas Será que abre? Olha, abre, mano Segura o bicho, mano Olha o interior Mano, muito insano Caraca, mano, esse mod é muito show E o motor atrás Olha o motor É, mano Tá muito da hora Saídas de ar Nossa, meu personagem tá andando meio esquisito Será que ele tá andando no... Sei lá como ele tá andando Mas deixa Você sabe que o porta-malas do Fusca é na frente, né? Mas é muito da hora, mano Olha a roda e tudo mais, mano Muito louco Muito insano Tem um bagageiro aqui em cima Eu só não sei o ano desse Fusca, mano Mas é daqueles mais antiguinho Mas é muito show, mano E pra quem não sabe Eu adoro os veículos da Volkswagen Inclusive eu tenho uma Kombi Eu não achei o mod ainda da Kombi Mas vou achar pra trazer aí no canal, tá bom? E vamos lá Deixa eu desfazer Vamos trancar todas as portas aí Mano, o negócio tá muito insano Vamos ver Ó, deixa eu ver a minha visão Em primeira pessoa aqui dentro Pra gente dar uma olhada, ó Vamos lá Deixa eu mudar aqui Mudou Olha só a visão Deixa eu ver o velocímetro Ai, o velocímetro também anda, mano Que louco Muito da hora Ó, tem um negócio de combustível ali do lado Aqui Nos apoio de braço Lá atrás Mano, muito da hora Retrovisorzinho Só não tem iluminação É espelho, né? Na verdade Mas, cara Tá muito insano esse mod E esse mod aqui Ele foi feito É... Eu vou deixar o... O link De quem fez o mod aí Quem quiser instalar tudo mais O canal dele também vai estar Nesse link, tá bom? Ele até colocou aqui o nome dele Aqui na frente no vidro É Chapax Então, ó Esse mod dá pra mudar Algumas coisas no carro Na Los Santos Então a gente vai dar Uma olhadinha aqui Como vai ficar, mano Vamos ver como vai ficar Ele substituiu esse carro Sentinel Vamos lá Brindagem Ó, dá pra me mudar Colocar a brindagem No Fusquinha Deixa eu ver o freio Apagar choque dianteiro Ah, mas isso aqui Eu acho que vai Modificar muita coisa Não, isso aqui não dá pra modificar Motor Dá pra colocar mais forte Não tem nada Não modifica nada No veículo Escapamento Escapamento deve mudar também, ó Escapamento Não pode mudar Deixa eu ver Dá pra fazer isso aqui Com caixa grande Não muda nada Mas não vou mudar Explosivo não Capô não Capô eu acho que ele vai estragar, ó Tá vendo? Buzina dá pra colocar Não, vamos colocar um Vamos colocar isso aqui É... Luzes Eu acho que dá pra colocar um Um xenon Ok E o neon O neon que vai ficar Uma dúvida Se vai ficar legal Ah, não ficou ruim É só a frente Que não ficou muito Assim Porque brilhou demais Aqui Eu não sei porquê Eu acho que vou colocar só É... Lados Vamos ver Lados e atrás Deixa eu ver É... Eu acho que vai ser melhor assim A frente Se irá Não ficou... É porque ele tá pegando muito na frente O carro aí é Meio diferente, né Bom Vamos fazer assim Vou colocar todos os lados E depois eu me vi Cor Eu não sei que cor eu vou colocar Mas... Eu acho Que luz negra Vai ficar Eu tava querendo colocar azul Deixa eu colocar a cor primeiro E a gente dar uma olhadinha É... Praca Dá pra mudar a praca Pelo menos Dá Vou colocar essa aqui É... Vamos ver Pintura Ok Pintura Que eu queria ver Cromado Eita Ó o fusca cromado Não Mano Mas eu vou colocar metálico Porque fusquinha, mano Tem que ser uma cor que chama atenção, mano Ó Fusquinha... Nossa Fusquinha vermelha, hein Sonho de consumo Meu Deus do céu Mas eu vou colocar... Ó Até que combina, né Porque tem o adesivo do cara aqui na frente do vidro Eu acho que vou deixar vermelhão, hein Não vou mudar a cor da roda Vou deixar assim, mano Vai ficar assim Vamos colocar um... Pelouradinho Que eu não sei que cor eu vou colocar aqui, mano Acho que eu vou colocar um azul escuro Será que vai ficar muito esquisito? Eu acho que não, mano E dá até uma escurecida legal no carro aqui Vamos ver Azul escuro, né Deixa eu ver outra cor aqui Não queria clarear muito, não Pode ser o roxo da meia-noite Assim Vai ficar assim Ok Nossa, o Embraer fica muito esquisito Lembrando que essa aqui é uma conta secundária Minha, tá bom, gente? Não Dá pra colocar isso Vender não Saia Saia Eu acho que vai... Vai estragar o carro Explorer, suspensão Será que dá pra... Olha, mano Tá pra baixar mais ainda o Fusca, mano Vai vendo O Fusca socado no chão, mano Caraca Será que estraga o bode muito desse jeito? Não, né Deixa eu ver Não Aparentemente não estraga, mano Mas rebaixa muito o Fusca Olha O Fusca tá socado no chão, mano Agora ficou na dúvida Porque já tá rebaixado assim, naturalmente Mas dá pra baixar mais ainda Mas eu vou deixar sem Transmissão também dá pra colocar assim Turbo Dá pra mexer Rodas As rodas não vai dar Mas será que dá pra mexer alguma coisa? Pelo menos a fumaça Fumaça vermelha Ok Blindagem Acho que não há necessidade pra esse... Apesar que esse é a gente fazer uma zoeguinha É... Vou precisar Janelas Dá pra escurecer tudo Pior que escurece total, mano Escolhece até a frente, mano Eu vou deixar sem, mano É... Opa E... Ah, ok É... As luzes Eu esqueci do... Da cor do neon Vermelho Vermelho Aqui, ó Ok Agora ficou top, hein Lembrando que eu tô numa sessão pública Tá bom? Se aparecer algum espertinho Que ele me explodir aqui Fazer o que? Não tem como, né? Mas olha Esse carro, mano Mano Fusquinha tá muito insano Dá pra encender os faróis? Dá Mas tá muito insano, mano Tá muito insano Vamos andar um pouquinho Olha, mano Olha o barulho desse carro Olha Meu Deus, mano Tá muito 10, mano Muito 10 Deixa eu encostar o fusquinho aqui Eita Deu uma... Pequena travadinha aqui Mas nada demais Cara Tá muito insano, gente Que fusquinha Show de bola, mano Segura o fusca aí no GTA, mano Vai vendo Então é isso aí, gente Quem gostou do vídeo Deixa like aí Não esqueça de se inscrever no canal Tem vídeos novos todos os dias aí pra vocês Eu vou deixar o link desse mod na descrição Quem quiser instalar É no PC, tá certo? Esse é o criador Chapax Vai tá o link aí Pra vocês Todos os créditos aí pra ele E é nóis Se você gostou do vídeo Deixa aí no comentário Se quiser trazer mod de outros veículos Eu tento trazer Tá bom? É um pouquinho chatinho de colocar Porque eu tô aprendendo É o primeiro veículo que eu consegui colocar E foi de uma sorte Então eu vou treinar mais Pra poder trazer mais conteúdo desse aí pra vocês Tá bom? Então é isso aí, gente Detona no like aí E é nóis Valeu Até o próximo vídeo E fui